Já começaram a chegar à Turquia os Pesmerga provenientes do Kurdistão iraquiano que vão combater o grupo fundamentalista Estado Islâmico na cidade de Kobani, no norte da Síria. Apesar do forte atrito entre o governo de Ankara e alguns grupos curdos, a Turquia autorizou a passagem pelo território dos Pesmerga rumo a Kobani. E isso é motivo de festa entre os curdos da Turquia. É um gesto bonito. Ninguém fez o que Masud Barzani, líder do Kurdistão iraquiano, está a fazer. Ele estendeu a mão aos nossos irmãos presos em Kobani e nós estamos todos com ele. De Erbil, entretanto, saíram colunas de caminhões militares transportando armas, artilharia e mais uma centena de Pesmergas, os quais se deverão juntar aos cerca de 150 que já estarão a cruzar a Turquia para chegar ao norte da Síria. Dentro de alguns dias, milhares de combatentes provenientes do Kurdistão iraquiano já deverão estar ao lado dos curdos que há cerca de 40 dias defendem Kobani e da ofensiva dos jihadistas do Estado Islâmico.